Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou hoje em entrevista que o governo recebeu propostas para estímulo ao consumo no país e está analisando as sugestões. Alguns representantes do mercado financeiro sugeriram ao governo a possibilidade de usar o FGTS, especificamente o saldo da multa, mas também outras alternativas, como uma garantia para o empréstimo consignado. Caso o devedor, o trabalhador, a trabalhadora perca o emprego, aquilo poderia ser utilizado como uma garantia para pagar o crédito consignado. Isso foi proposto já há algum tempo, está sendo analisado pelo governo e não tem decisão sobre isso. Barbosa participou nesta semana da 40ª edição do Fórum, realizado para discutir temas econômicos de interesse global e que, neste ano, teve como tema a 4ª Revolução Industrial. O ministro participou hoje de painéis e de encontros com representantes de outros países. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, está participando da programação do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela acompanha, neste momento, a exibição do filme Que Horas Ela Volta, que trata das desigualdades na sociedade brasileira. A apresentação será seguida de um debate com a diretora do filme, Ana Muilaert, e com a presidenta da UNE, Karina Vitral. O prazo para que os produtores rurais façam o Cadastro Ambiental Rural termina no dia 5 de maio. Cerca de 258 milhões de hectares foram inscritos no CAR até dezembro de 2015. Cerca de 258 milhões de hectares foram inscritos no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, até dezembro de 2015. Esse número equivale a mais de 64% da área prevista para o cadastro. O registro reúne informações ambientais sobre áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas, áreas de uso restrito e áreas totais de propriedades de todo o país. O prazo para que os produtores rurais façam o Cadastro Ambiental Rural termina no dia 5 de maio. Após o prazo, os bancos que oferecem linha de crédito a produtores rurais passarão a exigir o comprovante do CAR. Quem não fizer o cadastro perderá o acesso a financiamento, além de ficar ilegal. De Brasília, Ney Pereira. O seguro-desemprego passou por reajuste, já valendo para as parcelas pagas agora em janeiro. O benefício é pago de 3 a 5 meses ao trabalhador que perdeu o emprego. As parcelas do seguro aumentaram 11,28%. Serão de R$ 880,00, seguindo o reajuste do salário mínimo para 2016. Já a parcela máxima passa a ser de R$ 1.542,24. O reajuste considerou a inflação de 2015 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Neste ano, o seguro-desemprego deve movimentar mais de R$ 34 bilhões, que devem ser pagos a cerca de 7 milhões de trabalhadores em todo o país. Nós voltamos às 5 da tarde com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!